O estímulo à leitura é um desafio para o país e a aposta de algumas editoras para conquistar o público é a tecnologia. Elas investem nos e-books, um mercado novo que se abre para escritores, ilustradores e roteiristas. Abrir um novo livro, mergulhar no universo das palavras. A experiência da leitura é única. O livro te dá total liberdade para viajar nas suas ideias e naquilo que está escrito ali. Eu gosto muito de aventura. Eu gosto de livro de princesa. Mas para fazer sucesso com os pequenos também é preciso apostar na tecnologia. Os gêmeos João e Felipe representam a geração que já começa a ser alfabetizada com os tablets. A convivência com os filhos despertou neste empresário o desejo de criar produtos com foco em um novo nicho de mercado. Já são cinco livros lançados no formato digital e interativo, com temas bíblicos e pedagógicos. O que é atrativo das crianças? Os games. A interatividade dos games. Então trouxemos essa interatividade dos games para dentro da literatura. E aí nasceu o que nós estamos chamando de livros digitais interativos. Cinco profissionais se dedicam exclusivamente aos livros interativos. Um processo que passa pelo desenho das figuras, pela animação, pela redação dos textos e pela programação. É encontrar essa harmonia entre a linguagem formal e a coloquial. No chip ou no papel, o ofício do escritor exige disciplina, estudo e talento. Autor de 22 livros, entre romances, contos e crônicas, o mineiro Luiz Difone já gastou 12 anos para terminar a obra A Árvore dos Sonhos. Luiz escolheu viver das letras aos 32 anos, depois de largar a profissão de engenheiro civil. E hoje sabe que a própria história pode ajudar a despertar jovens talentos da literatura. Isso fica para os escritores mais novos. Quem gosta de escrever, siga em frente.